O favelado entrou na partida, ele passou de fase E até nesse joguinho de tabuleiro, eu mandei um checkmate E a resposta pra quem não me queria, na lembrança é saudade Foi através de canções que Deus me colocou no auge Foi através de canções que Deus me colocou no auge Foi através de canções e tão gritando, porque eu tô no auge E lembra aquela notinha de dois contos que um dia cê me negou Hoje eu jogo dinheiro pro autor Lembra aquela moedinha que cê não soltou na minha mão Hoje cê me bora uns trocados Lembra aquela notinha de dois contos que um dia cê me negou Hoje eu jogo dinheiro pro autor Lembra aquela moedinha que cê não soltou na minha mão Hoje cê me bora uns trocados Num ralé trabalhador, tô no momento Canto independente do veneno Com favela merecedor, partindo pro arrebento Tô nessa vida por pouco tempo Sou um ralé trabalhador, tô no momento Canto independente do veneno Com favela merecedor, partindo pro arrebento Tô nessa vida por pouco tempo Com favela do entrou na partida, ele passou de fase E até nesse joguinho de tabuleiro eu mandei um checkmate E a resposta pra quem não me queria na lembrança é saudade Foi através de canções que Deus me colocou no auge Foi através de canções que Deus me colocou no auge Foi através de canções que Deus me colocou no auge Porque eu tô no auge E lembra aquela notinha de dois contos que um dia cê me negou Hoje eu jogo dinheiro pro autor Lembra aquela moedinha que cê não soltou na minha mão Hoje cê me implora uns trocados Lembra aquela notinha de dois contos que um dia cê me negou Hoje eu jogo dinheiro pro autor Lembra aquela moedinha que cê não soltou na minha mão Hoje cê me implora uns trocados Sou um ralé trabalhador, tô no momento Canto independente do veneno Com favela merecedor, partindo pro arrebento Tô nessa vida por pouco tempo Sou um ralé trabalhador, tô no momento Canto independente do veneno Com favela merecedor, partindo pro arrebento Tô nessa vida por pouco tempo DJ LORICK 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 Amém.